Hey, meu nome é Giafiola e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal galera seguinte Dessa vez estou retornando para o Venglore pra valer meu parceiro Irei retornar a jogar várias e várias partidas ranqueadas e seguinte, como vocês podem ver aqui Temporada de inverno e de outono 2017 conquistei o rank Venglores Então estou as duas temporadas seguidas nesse rank Porém, nessa temporada aqui, como estou jogando vários jogos como Lineage, Arinal Velo, PUBG Mobile e o Venglore Não estou conseguindo tempo suficiente para subir os dois ranks Claro que agora não é só um rank, é dois, então está dividindo o tempo, beleza? É como se fosse quase dois jogos Então atualmente no 3x3 estou com o rank Pina Prata, rank 9 Prata E no 5x5 a mesma coisa, praticamente os mesmos pontos Então a partir de hoje, quase todo dia vai ter vídeo aqui de partida ranqueada no Venglore Cada dia uma partida diferente, irei tentar fazer o possível para trazer só heróis diferentes E não ficar repetindo heróis sempre, beleza? Então galera, para que isso possa acontecer, para que eu traga cada vez mais vídeos de partidas ranqueadas no Venglore Aqui no canal, eu conto demais com o apoio da galera aqui do canal Que não é pouca gente não, galera Ganca o dedo no like, é clicando no joinha que você vai dizer assim É isso que estamos querendo ver, é isso que eu quero assistir Quero assistir partida ranqueada no Venglore no 3x3 No 5x5, então cara, metralha o dedo no like nesse vídeo aqui E nos próximos vídeos de partidas ranqueadas no Venglore Vamos retornar as raízes, meu parceiro Então vamos embora, vamos jogar E como é raiz, vamos iniciar jogando uma partida ranqueada no 3x3, beleza? Então vamos sair aqui do grupo e já vou aqui em jogar, beleza? Vamos clicar no 3x3 em busca de uma partida ranqueada E tá aí pessoal, esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida ranqueada solo De volta ao Venglore Vamos lá pessoal, a partida já se iniciou Vamos pegar aqui de início o bookzinho E uma pistola, vamos embora Começar aqui com a segunda skill, beleza? Sempre começo com a segunda skill aqui com a Rona Ajuda demais nesse início no farm E se precisar de uma briga também terei um bom dano ali A primeira habilidade, ela é muito boa Porque ela vai te proporcionar perseguir adversários, fugir também Só que nesse início não vamos optar por ela Bom, a galera quer forçar aqui de início, então vamos embora Será que o adversário vai querer fazer a mesma coisa? Bom, vejo só a Kete por ali E já vou iniciando aqui sem muita demora Pronto, ficou na minha mão, é isso? Boa Corre time Isso, 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 vai, 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 isso Boa, boa garotos Corre Laira, corre Laira Aqui Malena, aqui Malena, aqui Malena, me ajuda Isso Agora foge, agora foge Agora foge, que aí agora a vantagem é dele Não pode puxar essa briga não Eles vão roubar aqui sem dúvida alguma Não tem muito que nossa equipe possa fazer Agora aqui é recuar Vou começar a latirar com uma botinha aqui E vamos embora Não tem muito o que fazer nesse momento Forçamos ali, conseguimos pegar o cliente do centro Porém, estamos pagando caro por isso A equipe adversária está pressionando Eles não querem entregar o jogo fácil Estou por aqui Eu tenho um bota para utilizar para perseguir Também tenho um pulo Porém, devo aguardar o momento certo Para poder engajar Para não ficar sozinho Não ficar pick-off E acabar prejudicando nesse momento Ó, eles recuaram Então o trecho vai ficar para a gente Tive que recuar, agora fui forçado Vou tentar recuperar o life aqui Pronto, ficou para o meu aliado, sem problema Malene foi eliminado Eu vou ter que cair fora daqui Porque a Gwen chegou também E agora a situação ficou complicada Vou ter que fugir do jeito que der, meu parceiro Do jeito que der Eles estão vindo com tudo Eles vão garantir Esse triante de cura aqui Eu vou pegar o outro, pelo menos Malene já chegou por aqui Vou dar uma cobertura A partida começou muito apertada, cara Muito apertada Tem que tomar cuidado Eu não fui para o outro lado Porque eu estou com medo de ele estar ali naquele mato Vou puxar aqui Esses dois gordinhos Pronto Estou na luta de novo Estou na luta de novo Início de partida muito tenso As equipes ali Pressionando bastante A equipe adversária conseguiu duas kills Já sai na frente nesse confronto O Sky está por ali A Lara quer fazer a front line Estou por aqui também já adiantando esse tempo Antes do centro e a briga vai ser em busca dele Eu vou sair aqui do foco Boa Na mão E agora tem que fugir da melhor forma que der Boa, Malene chegou na hora certa Estou por aqui ainda Estou recuperando o life Por isso que não recuei Doente chegou por ali Situação um pouquinho complicada Tem que ajudar a equipe da forma que der Pressionaram bastante Já fizeram o adversário recuar Pode ser uma oportunidade de pressionar Ou apenas de farmar Malene quer ir para cima Estou junto com ela Estou por aqui O Guia vai descer ou não vai descer? Bora, bora aqui, Laira Aqui, Laira Se você puder usar a cura agora, Laira Será ótimo Isso, boa Boa, Laira Nice Nice Boa, boa, boa Já empatamos o jogo Agora pega esses dois aqui Que vai ajudar demais Tem que ser rápido Porque esse cara está vindo Rápido, rápido Usa tudo que tem Nice Esse cara já está aqui na cola Só compra alguma coisa e vaza Eu vou comprar o serpente E é isso aí Vamos só farmar agora Pronto O time está jogando muito bem Está com a sinergia bacana A gameplay está fluindo bem E vamos continuar assim Para ver o que acontece Qual será o resultado E lembrando pessoal Independendo do resultado da partida O vídeo vai para o ar Beleza? Sendo derrota Ou sendo uma vitória Beleza? O importante é vocês Assistirem a partida Onde a disputa seja Limpa Bonita E as duas equipes Joguem bem Espero passar informações Legais também Para a galera que está começando Agora não vem glória A galera que chegou Graças ao joystick Para quem não gosta Ou quem gosta De toda forma Atrair um público novo Então vamos embora Pegar esse adversário Que está tentando fugir Conseguiu Conseguiu Consegui Não fui Não tive dano suficiente Para eliminar Meu aliado ainda não chegou Vou segurar aqui essa wave Para que ele não perca a farm Segurar um pouquinho aqui Para a Malena E não perder farm Eu não vou pegar E ficar com esse farm Já dei uma segurada aqui E agora é com vocês Deixa eu pegar só esse life aqui Valeu Obrigado pela explosão de cura Agora vamos recuar aqui rapidão Já adiantar alguma coisa aí Quem sabe até fechar o serpente Eu acho que já é o suficiente Sim, já é o suficiente Vamos fechar o serpente E deixa eu ver se dá para pegar Aqui a jungle adversário Dá sim Tem que ser rápido Mas dá Pronto, peguei E agora fugi Porque eles já estão com visão Não, eles estão forçando lá em cima O que eu vou fazer É pegar esses dois aqui rápido E subir logo Ó, vamos fazer aqui Só um bloco Rapidão Quer dizer, o bloco não Iniciar esse bloco Peguei o coração aqui primeiro Estou aqui Estou aqui Estou aqui Boa Boa, boa, boa Boa fonte Boa fonte Eu queria o pulo para ir para cima É difícil Eu quero pegar a Gwyn Deu para eliminar? Deu? Boa time Caramba Caramba, não deu agora Agora é forçar Agora é forçar Que ela está morrendo Essa torre dela cai Vai, vai, vai Vai, Lene Farma Cuidado, cuidado Malene Assim não, pai Boa, boa Eu tenho que pegar Nice Pronto Pronto Já tirou aqui E agora Força a torre Ela vai vir forçar em mim Mas já era Ali caiu Caiu não, caiu não Meu Deus Se fugir Foge Foge De trás E aí Volta até a torre Não vai dar tempo Nossa A torre infelizmente Irá cair Não consegui eliminar Ela tinha a poção ali Mas agora vamos pressionar aqui Porque ela está Com life baixo Então vamos descontar isso aí Ó Sky chegou Recua Recua Deixa ela pular aqui Deixa eu ficar na frente aqui Para a Malene não morrer Pronto Agora foge todo mundo Do jeito que der Cada um por si Cada um por si Que a situação complicou um bocado Agora Vamos formar essa parte Debaixo aqui Rapidão Pronto Farmei E vamos adiantar Agora o BP Não dá mais Para fazer muita coisa Foi o que deu para comprar Por enquanto Vamos adiantar Aqui esse BP Que está atrasado Está atrasado O bloco está na mão Ainda não vou vender A minha poção Ótimo momento Para uma engage Porque os adversários Recuaram Temos que Temos que levar logo Caramba Está aqui Temos que levar logo Essa wave aqui Está muito recuada Não vamos levar a torre Sem ela Isso Boa Boa time Bata aquele Bata aquele Meu Deus do céu Eu fui no outro Eu fui no Ah não Eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto Mas eu não acredito Que deixou o suporte Fugir cara Eu não acredito Que deixou o suporte Fugir Eu até tipo Só ficou com um hit Cara Só era um hit Impressionante Agora A equipe deu uma boa vacilada A Malene não acertou Um skill Porque até a ataque básico Ela iria conseguir Aquela eliminação Eu simplesmente Desisti do suporte Eu vi que o suporte Estava com um life Muito baixo Eu pensei Cara Ainda a Malene Morreu para a Kate Vamos rápido Porque A crack foi capturada O que pegou Sky Claro né Claro que é Sky A Malene não tem dano Para finalizar A Malene infelizmente Não tem dano Para finalizar Eles estão pressionando muito Eles estão buscando ali Um resultado Parece que vão conseguir Ou talvez não Porque eu estou por aqui Dá para pegar a Sky Também que está tentando Fugir ali Dá para pegar essa Sky Sky atravessou a parede Eu vou tentar acompanhar Tem ainda aqui o pulo Eu posso atravessar Uma parede e pegá-la Com certeza Ela está aqui atrás Está aí Consegui a eliminação Muito bem A Gwen está causando Muito dano Tenho que tanquear Essa parada Para que a equipe Consiga aí Boas eliminações Agora é o momento Do engage É o momento Do engage Vamos para cima Bufa Demorou para bufar Demorou para bufar Fui parado E travou aqui para mim Travou aqui para mim Estou morto Recua Recua Malene Recua Malene Tinha que ter acertado O buff na hora certa Ali Agora lascou-se Aí marcou Corre para lá Lara Senão eu morro junto Eu morro junto Pai Situação bem complicada De jogo Acredito que dessa vez A vitória não irá sair Está bem complicado Nossa equipe está com Um engage muito fraco Durante todo o jogo Lara continua Permanece viva Porém estou com um pouco Life para poder Buscar alguma coisa Mas vamos tentar Ela acabou morrendo Então não vou mais Desisto Eu não tive como ir lá Ajudá-la Lara Eu estava com pouco life Melhor um suporte morto Do que o suporte Jungle morto Eu tive que recomendar Beleza Ele recomendou Mãozinha ali para mim Isso acontece muito No Venglory É algo que estressa Porque tem jogadores Com falta de senso Ele viu que eu estava Com life baixo Estava tentando fugir Da forma que deu Ele com certeza Depois vai assistir Esse vídeo E quando ele assistir Ele vai ver realmente Quais foram os erros Como no momento Daquele engage Onde ele não usou A explosão De velocidade De movimento Para que eu conseguisse Eliminar os adversários Alcançar Para conseguir eliminar Infelizmente É isso aí Que acontece muito No Venglory É muita gente Que culpa E não analisa Realmente a situação De jogo Antes de culpar Beleza Vamos fazer agora Aqui uma Uma sorrow Como terceiro item Para conseguir definir Esse jogo Vamos ver o que vai Acontecer lá na frente Precisa de mais dano Para chegar e explodir Os caras A situação de jogo Não está fácil O jogo está bem Tenso Do início ao fim Na verdade Do início ao fim Está sendo um jogo Muito complicado Tem que ir em cima Da aguenta Todo mundo Em cima da aguenta Esse cara por aqui Travou o jogo Para mim Vou recuar Tomei muito dano Ali porque os caras Correram atrás De um suporte Agora Enquanto deveriam Ter ido Atrás dos papéis Da equipe Agora a situação Aqui fechou Agora não dá mais Não dá mais Não dá mais Recua Cara Tive que recuar Tive que recuar Agora retorno Para lá Um deles Está indo base Um deles Foi base Bora para cima Time Beleza O jogo É aqui Galera Duas vezes seguida Os dois caras De dano Agora eles foram Para cima Agora conseguiram Um kill Não Agora eles dois Se tornaram um kill Mas E vão me culpar Tenho certeza Que agora vai me culpar Aqui de alguma forma Além de conseguir Uma kill Aqui ainda Na sorte Na kraken Na kraken Boa 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 escapada Boa escapada Infelizmente Um aliado morreu Tenho que recuar Agora aqui Porque irei morrer Estou sozinho Contra três Recuperar o life Aqui Bom É assim mesmo Agora a missão É parar esses dois caras Vou na kraken E na Kate Isso Agora para A waves Isso O suporte ali Morreu E me culpou Mas beleza É assim mesmo O jogo O Venglore É mais um jogo De paciência Do que habilidade Pelo menos Quando você está Jogando solo Quando você está Jogando em grupo Não acontece isso Ou pode até acontecer E amizades serem desfeitas Mas aqui você tem Que ter muita paciência Em situação de jogo Como essa aqui Muito cara no meu lugar O que ele iria fazer Ah vou trollar Essa miséria E sair trollando E aí já era Realmente era GG Quando você fica Fazendo isso em jogo Você só prejudica Mais do que ajuda Eu vejo quais são os problemas Eu comento aqui no vídeo Para que a galera Perceba quais são os erros E não cometam os mesmos erros Porém Em jogo Eu não fico espumando E isso acaba só Piorando a situação Agora eu vou comprar Essa bota aqui Por que essa bota Jeff? Porque ela vai ajudar No engage Eu posso fazer a soro Não Fazer a soro primeiro E depois eu iria fazer Essa bota aqui Para ela falta pouca coisa É só pegar esse farmzinho Aqui rapidinho Pronto Já vou recuar Não vou arriscar Pegar o outro E já vou fazer essa bota Essa bota aqui Vai dar velocidade De movimento Para toda a minha equipe Então vai ajudar muito No engage Não alinguei por aqui Por enquanto Essa bota vai ajudar Muito no engage Vamos ver se Dessa vez Opa Opa Quem vai fazer a front line Vamos para cima Pega 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 Ela quer passar direto Ela passou direto Na verdade Ih rapaz Não Não acerta Esse instante não Ele vai conseguir Levar aqui Isso demora muito Para pegá-lo Eu não vou acompanhar Caramba Ninguém veio Para parar junto comigo A Kate no pé Não deu Infelizmente Eu tentei até parar Mas não teve jeito O adversário Conseguiu a eliminação E a Lyra Continua me culpando Quero ver com vocês Qual foi Os erros Da nossa equipe Então vamos dar uma analisada Nessa última TF Para ver O que foi Que aconteceu aqui E o que levou A essa derrota Porque essa TF Foi a TF decisiva Ela poderia Ser a nossa derrota Como foi Nossa derrota E poderia também Ser a nossa vitória Vamos lá pessoal Já estamos aqui No replay Vou dar play aqui Está na câmera lenta E vocês podem observar Que esse foi o momento Que saí da loja E fiz a compra Olha o posicionamento Dos adversários Eu estava recuado aqui Eles viram apenas a Lyra Eu estava no mato De uma lane ali Beleza Olha só Aqui a gente vem para frente E os outros dois Ficam totalmente Desposicionados O que Vou pausar aqui Nesse momento Pausei Nessa situação de jogo Eu já estava aguardando O avanço do suporte Para poder focar Nos outros dois Como temos aqui Essa parede Esse paredão aqui O que o Harry Deveria ter feito Ele deveria ter corrido Só pela lane Ele não deveria ter passado Pelo mapa Nem nada do tipo E focado nos outros dois Depois da minha jogada Vamos continuar aqui Olha só Aqui a gente vem E o Jeremy Acaba se Separando Digamos assim Ele ficou Num posicionamento complicado Olha só O que o nosso Carry O que o nosso lane Fez Ele entrou no mato Ele não poderia Ter entrado no mato Ele não poderia Ter entrado no corpo a corpo Esse é o papel da Rona Esse é o papel da Kate De ir cara a cara E não fazer o que ele fez Ele deveria ter prestado Atenção de jogo Isso é falta de visão Mas vamos lá Ó Vamos ver o que o nosso suporte fez O nosso suporte até agora Aqui só usou A segunda skill Beleza Que Num caso impediria O avanço dos adversários Que era a Sky E a Gwen Porém eles não utilizaram A skill para avançar E eu já pulei direto Em quem? Na fonte maior de dano Aqui claro que a Sky Também é uma grande Fonte de dano Mas pulei logo Em cima Da 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 Gwen Porque era que tinha Menos defesa A Gwen tinha Como vocês podem ver aqui Ela tinha 4 itens de dano Apenas o Aegis Então parti para cima dela Era o personagem Que eu estava conseguindo mais Eliminar facilmente Que tinha um life menor E também o que estava Mais fedado 12 barra 5 Nesse ponto do jogo Com 26 minutos De partida Todos os jogadores Tem que estar ciente De quem é a principal Fonte de dano E quem é o mais papel Da equipe adversária Para ter certeza absoluta De quem focar Olha só A Lyra partiu para cima Do Jeremy ali Junto comigo E o nosso Kerry estava mal Posicionado ali Estava silenciado Todo mundo foi silenciado Ali pela Kate Que utilizou uma Belíssima ultimate A equipe adversária A equipe adversária Acertou muito bem Nesse momento Porque combaram O ator do ar Da ultimate E da Sky Com o silence Da Kate Então cara Foi bem complicado Essa situação E agora Olha isso O nosso Kerry Ficou Sozinho Para brigar Contra uma Sky E uma Kate Não era isso Que ele deveria ter feito Deveria ter fugido Para vir junto com a gente Corrido nessa mesma direção Ficou ali Futivo E tentou escapar Enquanto isso Eu fui atrás Da fundo de dano Porque eu sabia Que o cara ia dar um backdoor Tinha que ir atrás dele Para impedir esse backdoor Enquanto isso O nosso Kerry Estava ali atrás ainda Estava tentando escapar Não Ele estava lutando Olha lá Ele voltou E começou a atacar a Sky Algo que não deveria ter feito Ficou os dois contra um ali Nosso Kerry Insistiu Atrás desse kill Insistiu A Sky já estava tentando fugir Ali recuando Causando dano Ele poderia Tentar fugir Os dois persistiram Enquanto isso Olha a minha situação de jogo Desesperado Tentando correr atrás De uma gunha Que estava com muito dano Com quatro itens De dano Sendo três deles De velocidade De ataque E uma Kate no meu pé Sem me deixar Chegar até lá Se fosse só A Gwen Sem dúvida Ele iria conseguir pará-lo Eu fui desesperado Tentar parar Mas Não tinha jeito Vamos acelerar um pouquinho Aqui Ó Vamos lá Vamos ver o que está acontecendo Lá na frente Nesse momento Eles ainda persistem lá Conseguiram a eliminação Mataram a Sky Mas O que importa Essa kill Se o jogo Foi perdido A Lara Conseguiu a kill Ela ainda Mesmo assim Não deixou o kill Para o Kelly Mesmo nessa situação de jogo Ela deu last hit Sem necessidade alguma Enquanto isso Eu estava aqui Desesperado Tentando parar A Gwen No 2 contra 1 Com a Kate Me parando A todo momento Aplicando vários E vários stands Então ficou bem complicado De parar Mais um stand E ela deu um último tiro Acabei finalizando Ela tarde demais E perdemos a partida Esses erros acontecem Eu sei que é algo Que acontece Que a galera Não tem muito senso De noção Foi uma derrota Que de toda forma Vai para o canal Não tenho porque Esconder nada Vocês Vocês me assistem Ao vivo Direto Vocês sabem Que eu venço Que eu perco Eu não sou o melhor Jogador do mundo Não sou o melhor Jogador do servidor Mas eu não tenho dúvida Que eu sou um dos Que mais se divertem Jogando Sem dúvida alguma Apesar dos rejes Às vezes Dos problemas E as dores de cabeça O jogo O Venglore É um jogo E deve ser jogado Para se divertir Acima de tudo Beleza? E competir também Eu quero vencer Apesar da derrota Tamo aí Vou ficando por aqui Até a próxima E tchau